Opa, tamo de volta aqui no TNormal Elevator, não é verdade? Hoje a gente vai fazer uma parada muito da hora, vamos usar comando de administrador Quando você é dono de algum servidor... Uh, isso aqui abriu! Não tinha isso aqui aberto, agora tá com gostososo Caraca, que da hora, então eu posso pegar isso aqui Aí eu posso trazer doces pra mim? Não entendi muito bem... Ah, beleza, agora tem como ver Aí eu peço gostososo da travessura Olha lá, ganhei... Ganhei coins? Pera aí, dois... Ah, ganhei dois coins, beleza Vou pegar mais desse cara aqui Aí ganhei quatro Que da hora, do... Não sabia que tinha essa parada aqui, não Deixa eu pegar outro aqui, vai Aí peguei esse daqui Cadê? Pegou? 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 Aí peguei esse daqui Agora eu vou pegar essa versão aqui Agora eu vou pegar essa versão verde Ah, ele vai mudando a versão Beleza, deixa eu pegar esse daqui então Vamos tentar de novo, ó Vamos tentar pegar o gostososo da travessura Ah, eu tenho que esperar alguns segundinhos pra pegar depois, né? Mas pra que serve isso aqui, velho? Eu clico... Não dá nada, na verdade Enfim, vamos lá pro servidor VIP Que a gente vai usar comando de administrador Boa, tamo de volta aqui Agora vamos entrar no elevador Você deve estar se perguntando Mas por que, Marcelo? Você vai usar comando de administrador É bem básico Eu vou explicar pra você Quando eu tô no servidor VIP Eu acho que vocês não perceberam Mas eu tenho isso aqui Exatamente No servidor VIP Eu posso escolher qualquer andar que eu quiser Que andar? Ah, esse daqui é do T-Rex, ó Vai vir um T-Rex bem dali Deixa eu tentar ver ele daqui, ó Lá, 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 lá Energia caiu, ó Energia caiu Cadê? Lá, lá, lá Tá caindo energia Cadê o T-Rex? Ele vai vindo aqui Ó, espera Só aguarda O negócio vai ser doido agora Pera aí Cadê ele? Ele vai destruir essas Tô ouvindo ele Cês tão ouvindo? Cês tão ouvindo ele? Lá, 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 lá Ai, ai, ai Olha lá, falei Sai, sai de perto T-Rex feio do caramba, velho Credo Que trem horroroso Aí, ele vaza e fica ali Cês viram ele paradão? Doideira Mas enfim Aí eu posso escolher qual que eu quero Eu vou escolher esse aqui, ó David Pumpkins Vai, vai, vai pra primeira da fila Não, 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 não Cadê? 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 Pronto, aí Agora vai ser o David Pumpkins E pelo que eu vi Esse é o novo andar E eu quero mostrar só os andares de Halloween que atualizou Vamos ver o que é esse Ah, esse David Pumpkins é aquela porcaria lá Que eu tinha mostrado aquela vez É o Sans Olha lá Aí eles começam dançar Igual uns loucão Deixa eu ver o próximo aqui Que seja da hora Eu acho que Na verdade foi todos Que eu já tinha visto, ó Cube, toalete Toalete da hora Ô, ele entrou aqui dentro Ele não entrava aqui antes Ah, ele entrou e ficou aqui Que da hora Uh, que doideira, mano Não sabia disso, hein Caraca, que loucura Pra quem nunca jogou esse Ah, vomit não, vomit não Remove esse da lista Remove, remove O ID Esse daqui eu não conhecia, não Vamos ver o que é esse daí, velho Deixa eu ver Tem muito aqui da hora, ó Tem... Tem muito Eu nem sei o que é esse trem aqui que faz Esse cops aqui eu também nunca tinha visto Vamos ver o cops Vamos ver o que é que vai dar, hein Vai, abre, abre, abre Boa Uou Que isso? Não, não Não vou confessar nada Sai daqui Não, não é eu não Cês tão louco? Cês tão louco da cabeça Não é eu não Eles vão querer me matar, velho Eles vão querer me matar, velho Eu vou ficar aqui quietinho Peraí O que que deu? Eles vão embora? Acho que eles vão embora, né Que doideira Se eu confessasse Eu acho que eu ia ficar ali, né Ainda bem que eu não confessei, velho Senão eu tava lascado Se fosse o Didi aqui no Brasil Eu nem ia precisar de confessar O cara tava metendo a porrada Não é essa de confessar aqui, não Vambora O próximo aqui que eu tô vendo É o Cowide Eu não faço ideia qual que seja esse Beleza, vai abrir agora Vamos dar uma olhada em qual que é Abre Eita Eita, eita Já tá andando no elevador Já tá no elevador O descremo, o que que é isso? Que loucura, velho Cês viram? O bicho saiu amassando tudo Deixa eu ver Dance Vamos ver esse dance aí Esse moto aqui eu também acho que eu nunca vi O Fallen Elevator já vi Vamos remover esse daqui Vamos ver uns da horas Tem um pump Tem uns da hora aqui que... Sei lá, velho Eu pensei que ia vir mais de Halloween Mas acabou nem vindo Pra quem não sabe Tem um atualizador de Halloween aí, ó Atualizou muito da hora Eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo Então eu decidi voltar Usando agora o comando de admin, né? Então aí eu posso escolher aqui É muito da hora isso aqui, velho Muito bom, muito bom Aí foi Que que é isso? Esse daqui eu nunca vi Ai, de Halloween Bem-vindo aos mortais Ao show do alguma coisa Eu sou o seu fantasma Deslumbrante Esta noite vamos Forçaremos três seres a dançar em túmulos Ah, eu entendi Essa é como fazer o seu trabalho Pisar a sepultura do humano faz seu... Tá, eu acho que eu entendi Vai iluminar esses daqui E a gente tem que pisar O sol está mais... Aí, beleza, ó Sai Esse daqui Esse daqui Vai, 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 vai Batalhe Agora vai Beleza Agora esse daqui Agora esse daqui Agora esse daqui Agora... Ah, tem bot contra mim, velho Não, sai daqui, bot Seu cocô Vocês estão vendo ali atrás? Tem uns bot ali, olha lá Os bot Não, não Sai, doido Eu estou na frente, né? Eu estou na frente Pelo amor de Deus Vai, time, seis Agora cinco Agora quatro Agora três Meu Deus, os bot estão ganhando Vem Agora aqui Boa, ganhei Não! Quem ganhou? Acho que eu ganhei Peraí, peraí Ah, não, eu ganhei Obviamente, olha lá Minha pontuação Óbvio, né? Seus noob lixão Olha lá Que da hora, doido Ah, X Marcelo Agora está garantido Para ser um assombrado Bravo Agora os dois Vai ser assombrados Os dois noob Que da hora, doido Gostei demais Caraca Legal, hein? Vocês curtiram? Eu curti demais Nossa, soltou um thriller aí, ó Na verdade, eles doutorais Mas vamos lá, né? Vamos lá Só um pedacinho Só um pedacinho, vai Vocês viram, né? Vocês viram O negócio é doido Vai, vambora Quero ver o próximo andar Qual que é? Esse daqui é qual? É o... Ah, esse daqui é da hora também Que a gente tem que comer ali o bagulho E pelo que eu vi Está tudo em decoração de Halloween, né? Está muito bom Aí, ó Olha os noob aqui Querendo competir comigo, hein? Vamos lá Vai aparecer tipo um it aqui Aí, vai, vai, vai Vamos ver quem com mais Sai, seu noob Mano, a gente tem que comer mais 9 segundos, 8, 7, 6 Ah, estou ganhando os noobes Esses noobes aqui Não tem nem graça jogar com ele A gente não faz Estou ganhando já Vai, 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 vai Ah, acabei Nem vou mexer o mouse mais Aí, com certeza eu ganhei primeiro É, só Estou bom demais Esses minigames do Epic Do Epic não Desse Tenerum de 90 é muito bom See you next time Beleza Vamos ver só um próximo aqui Esse, esse moto aqui Vamos ver um moto speedrun Speedrun é muito da hora, velho É muito bom Eita Que isso É de Halloween, hein? Que parada doida é essa? Que parada doida é essa? Está ficando mais neblino Acho que o neblino vai entrar aqui dentro Eita Mano, está vindo alguém Mas que merda é essa? Ah, eu acho que Eu entendi É uma referência do Madagascar Do Motomoto Vocês perceberam Que estava meio que A música em slow mode É uma referência mesmo É uma referência do Motomoto lá, velho Que dá da ver Vamos ver só o próximo Que é a gente termina o vídeo Velho, speedrun é muito divertido É um dos melhores aqui Do The No More Elevator Eu espero que esteja em Halloween Agora, vai, 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 vai Aí, está em questão de Halloween Beleza Aí, pula Aí, pula Aí, pula Aí, pula também Aí, beleza Aí, desgrama Então, muito bom do speedrun Vamos tentar chegar até o final Esse speedrun aqui É um dos mais difíceis, velho Nossa senhora Eu demorava pra caramba Pra passar isso aqui Boa Passamos Uh, beleza Passamos Agora só tem mais esse aqui Espera aí Isso aqui dá pra passar Uh, beleza Uh, beleza Assim, assim Aí, aqui Aí, aqui Assim Aí, depois aqui Depois aqui Ah, moleque Vamos ganhar, hein Aí, aqui 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 E, pô Ganhou Fine Vamos ganhar um biscoitinho Aí, biscoitinho a gente come Aí tem até, ó Parabéns Você ganhou um cookie Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Vai, vai, vai Come um cookie O que aconteceu? Oxi, não aconteceu nada Mas, enfim, velho Vamos terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham todos gostado aí Não se esquece de deixar o like Isso vai ajudar demais E terminamos, mano A torna só de Halloween Não tendo mais leveito Foi muito, muito da hora Fiquem todos com Deus Eu amo você E tchau